Forró, moleques da pisada Só toca pancadão Com Deus no comando o trem aqui, tá bom? Olha, moleques da pisada Chegando aí No volume 3 pra vocês curtir Moleques da pisada Só toca pancadão Com Deus no comando o trem aqui, tá bom? Com Deus no comando a banda vai tocar Moleques da pisada pra você dançar Com Deus no comando o trem aqui, tá bom? Esse é o volume 3 pra vocês curtir Olha, moleques da pisada Chegando aí No volume 3 pra vocês curtir Moleques da pisada Só toca pancadão Com Deus no comando o trem aqui, tá bom? Olha, moleques da pisada Chegando aí No volume 3 pra vocês curtir Moleques da pisada Só toca pancadão Com Deus no comando o trem aqui, tá bom? Vontade para a show 22-9-9-8-3-3-18-24 Do Goiás para o Brasil Olha, moleques da pisada Chegando aí No volume 3 pra vocês curtir Moleques da pisada Só toca pancadão Com Deus no comando o trem aqui, tá bom? Olha, moleques da pisada Chegando aí No volume 3 pra vocês curtir Moleques da pisada Só toca pancadão Com Deus no comando o trem aqui, tá bom? Com Deus no comando o trem aqui, tá bom? Com Deus no comando o trem aqui, tá bom? Com Deus no comando o trem aqui, tá bom? Moleque da pisada pra vocês dançar Com Deus no comando vão se divertir Esse é o volume 3 pra vocês curtir Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, mulher Eu sei que você é muito nova Agora não dá Mas eu espero a sua idade Vamos se casar Fui namorando uma menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Com meus abraços junto com o seu sarim Fiz essa moda pra você, eu conto assim Fui namorando uma menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Com meus abraços junto com o seu sarim Fiz essa moda pra você, eu conto assim Olha meu amor, bebe nada de mim Volta com meus braços, eu te amo sim Volta meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar Olha meu amor, bebe nada de mim Volta com meus braços, eu te amo sim Volta meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar A menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Com meus abraços junto com o seu sarim Fiz essa moda pra você, eu conto assim Fui namorando uma menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Com meus abraços junto com o seu sarim Fiz essa moda pra você, eu conto assim Olha meu amor, bebe nada de mim Volta com meus braços, eu te amo sim Volta meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar Olha meu amor, bebe nada de mim Volta com meus braços, eu te amo sim Volta meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar Música Música Porra, moleque da pisada Ouça o hindi que toca nos paredões Aô, mulher, não pisa não Sem você aqui não dá Eu te amava tonto, mas você não deu valor Agora recente você tem outro amor Eu te amava tonto, mas você não deu valor Agora recente você tem outro amor Eu sei que a minha vida pra você não tem valor Se você me dá uma chance, eu te amo amor Oh, mulher, não me deixe aqui sozinho Eu não consigo viver sem seus carinhos Oh, mulher, não vai me abandonar Pra eu ficar sem você aqui não dá E agora pra cantar com a gente Eles, oscalundas.com É por vocês, garotos Deixa com nós, porra, moleque da pisada Junte e misturado com os calundas, futebol Oh, mulher, não me deixe aqui sozinho Eu não consigo viver sem o seu carinho Oh, mulher, não vai me abandonar Pra eu ficar sem você aqui não dá Oh, mulher, não me deixe aqui sozinho Eu não consigo viver sem o seu carinho Oh, mulher, não vai me abandonar Pra eu ficar sem você aqui não dá Eu te amava tonto, mas você não deu valor Agora recente você tem outro amor Eu sei que a minha vida pra você não tem valor Se você me dá uma chance, eu te amo, meu amor Oh, mulher, não me deixe aqui sozinho Eu não consigo viver sem o seu carinho Oh, mulher, não vai me abandonar Pra eu ficar sem você aqui não dá Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Oh, um abraço pra meus parceiros Palminha, você é massa Segura isso aí, garoto Forró, moleque da pisada No volume 3 É nóis Viu, sou na guitarra É noite de balada Telefone toca Moleque da pisada É o forrozão da roça Se hoje tem forró O trem que não para O que a gente não diga Minha guitarra fala É noite de balada Telefone toca Moleque da pisada É o forrozão da roça Se hoje tem forró O trem que não para O que a gente não diga Minha guitarra fala Aprepara esse forró Aprepara essa balada Moleque da pisada É o rei da mulherada Aprepara esse forró Aprepara o pancadão Moleque da pisada A novinha sai do chão Aprepara esse forró Aprepara essa balada Moleque da pisada É o rei da mulherada Aprepara esse forró Aprepara o pancadão Moleque da pisada A novinha sai do chão É noite de balada, telefone toca, moleque da pisada É o forrozão da rosa, se hoje tem forró O trem é que não para, o que a gente não diga Minha guitarra fala, é noite de balada Telefone toca, moleque da pisada É o forrozão da rosa, se hoje tem forró O trem é que não para, o que a gente não diga Minha guitarra fala Aprepara esse forró, aprepara essa balada Moleque da pisada, é o rei da mulherada Aprepara esse forró, aprepara o pancadão Moleque da pisada, a novinha sai do chão Aprepara esse forró, aprepara essa balada Moleque da pisada, é o rei da mulherada Aprepara esse forró, aprepara o pancadão Moleque da pisada, a novinha sai do chão Contatos para show 62-998-33-18-24 Do Goiás para o Brasil É show! Forró, moleque da pisada Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Ô mulher, você não me atendeu, mas agora vou te falar Com Deus no caminho da saudade vai passar A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei Te liguei, pra falar com meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Ô Juvenil, não sofre tanto assim não Garota, em Brasília, é Meu amor foi embora e deixou de usar a pisão Vou tomar a providência e depois a decisão Não tô nem aí, eu não quero nem saber Chegou fim de semana, eu volto pra beber Meu amor foi embora e deixou de usar a pisão Vou tomar a providência e depois a decisão Não tô nem aí, eu não quero nem saber Chegou fim de semana, eu volto pra beber Eu não quero saber de você voltar comigo Ficou com meu amigo, ficou com meu amigo Agora tá arrependida Querendo voltar, você que me traiu E eu não vou perdoar Eu não quero saber de você voltar comigo Ficou com meu amigo, ficou com meu amigo Agora tá arrependida Querendo voltar, você que me traiu E eu não vou perdoar Olha nóis aí galera No volume 3 É nóis, forró, moleque da pisada Meu amor foi embora e deixou de usar a pisão Vou tomar a providência e depois a decisão Não tô nem aí, eu não quero nem saber Chegou fim de semana, eu volto pra beber Meu amor foi embora e deixou de usar a pisão Vou tomar a providência e depois a decisão Não tô nem aí, eu não quero nem saber Chegou fim de semana, eu volto pra beber E eu não quero saber de você voltar comigo Ficou com meu amigo, ficou com meu amigo Agora tá arrependida Querendo voltar, você que me traiu E eu não vou perdoar E eu não quero saber de você voltar comigo Ficou com meu amigo, ficou com meu amigo Agora tá arrependida Querendo voltar, você que me traiu E eu não vou perdoar Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, vai um abraço para todos meus fãs Corte, moleque da pisada Olha nós chegando aí no volume 3 Olha meu amor, eu estou sofrendo Tua amargurada, só estou bebendo A paixão maltrata, coração ferido Sem você na vida, tô desempedido Olha meu amor, eu estou sofrendo Tua amargurada, só estou bebendo A paixão maltrata, coração ferido Sem você na vida, tô desempedido Tô desempedido, pensando em você O tempo não passa, preciso te ver A paixão demais, dói no coração Olha meu amor, não me deixe não Olha meu amor, eu estou sofrendo Tua amargurada, só estou bebendo A paixão maltrata, coração ferido Sem você na vida, tô desempedido Olha meu amor, eu estou sofrendo Tua amargurada, só estou bebendo A paixão maltrata, coração ferido Sem você na vida, tô desempedido Tô desempedido, pensando em você O tempo não passa, preciso te ver A paixão demais, dói no coração Olha meu amor, não me deixe não Contato para show 629833824 Chama que a gente vai Porra, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Obrigado meu Deus, faz um trabalho realizado No volume 3 Vamos a demetir o nosso coração de lado a lado Você me iludiu, agora me trocou por outro namorado Vamos a demetir o nosso coração de lado a lado Você me iludiu, agora me trocou por outro namorado Você me iludiu, agora me trocou por outro namorado Contato para show 629833824 Você me iludiu, agora me trocou por outro namorado Você me iludiu, agora me trocou por outro namorado Vamos a demetir o nosso coração de lado a lado Você me iludiu, agora me trocou por outro namorado Você me iludiu, agora me trocou por outro namorado Oh, Mirena, não faz comigo assim não, trem Porra, moleque da pisada O swing que toca nos paredões E agora, faz um abraço pra meu grande amigo, Pedro Pérez Segura isso aí, garoto Agora que tem moral É nóis Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil O pulmão já tá suave De dançar arrasta pé O salão já tá lotado Tá cheinho de mulher Quem tá dentro não quer sair Quem tá fora quer entrar Vai dançar arrasta pé Até o dia aclarar Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil Aô, mulherada, tá chegando aí Porra, moleque da pisada O volume 3 pra vocês É nóis Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil O pulmão já tá suave De dançar arrasta pé O salão já tá lotado Tá cheinho de mulher Quem tá dentro não quer sair Quem tá fora quer entrar Vai dançar arrasta pé Até o dia aclarar Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil É moleque da pisada conquistando o Brasil Forró, moleque da pisada, o suíde que toca nos paredões Alô, moçada, tá chegando aí, forró, moleque da pisada, no volume 3, copia que é sucesso, para todo o Brasil Alô, galera, olha, nós chegando aí, pra tocar forró, pra vocês curtir Alô, galera, aqui é todo fã de nós, olha, nós só tomamos a voz e o sucesso explodiu Alô, galera, olha, nós chegando aí, pra tocar forró, pra vocês curtir Alô, galera, aqui é todo fã de nós, olha, nós só tomamos a voz e o sucesso explodiu O nosso sucesso explodiu na boca do povão, olha, nós aí de novo, na nossa região, no CD Tocou com o dia, a galera tá gostando, toca pro povo Calumbo e também pro Goiânia Vai, um abraço aí, pra meu grande amigo, nome Santos Segura essa aí, garoto, vamos junto, misturado Alô, galera, olha, nós chegando aí, pra tocar forró, pra vocês curtir Alô, galera, aqui é todo fã de nós, olha, nós só tomamos a voz e o sucesso explodiu Alô, galera, olha, nós chegando aí, pra tocar forró, pra vocês curtir Alô, galera, aqui é todo fã de nós, olha, nós só tomamos a voz e o sucesso explodiu O nosso sucesso explodiu na boca do povão, olha, nós aí de novo, na nossa região, no CD Tocou com o dia, a galera tá gostando, toca pro povo Calumbo e também pro Goiânia Forró, moleque da pisada Ouço o hindi que toca nos paredões E essa aqui vai pra todos meus mães, curte o moleque da pisada aí, no volume 3 Obrigado, galera Alô, galera, olha, nós chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô, galera, olha, nós chegando aí Pra tocar forró, pra vocês verem a divertir Alô, galera, olha, nós chegando aí Vem curtir, vem curtir Vem curtir, vem curtir Alô, galera, olha, nós chegando aí Pra tocar forró, pra vocês verem a divertir Então toca chato e também arrasta o pé Toca o ritmo que quiser A galera arrasta o pé Sou tecladinha Sou tecladista, meto o dedo no teclado Guitarista é animado Deixa a poeira voar Essa galera gosta do forró animado Pra dançar no rosto colado até o dia clarear Alô, galera, olha, nós chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô, galera, olha, nós chegando aí Pra tocar forró, pra vocês verem a divertir Alô, galera, olha, nós chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô, galera, olha, nós chegando aí Pra tocar forró, pra vocês verem a divertir Alô, galera, olha, nós chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô, galera, olha, nós chegando aí Pra tocar forró, pra vocês verem a divertir Então toca chato e também arrasta o pé Toca o ritmo que quiser A galera arrasta o pé Sou tecladinha, meto o dedo no teclado Guitarista é animado Deixa a poeira voar Essa galera Essa galera gosta do forró Essa galera gosta do forró animado Pra dançar luto colado até o dia clarear Alô, galera, olha, nós chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô, galera, olha, nós chegando aí Pra tocar forró, pra vocês verem a divertir Música Forró Forró Música Música Obrigado, meu Deus Por mais um trabalho realizado No volume 3 Música Você mandou mensagem, então você me liga Só me dá minha vida, só me dá minha vida Você mandou mensagem, então liga de novo Apertar o novo, já tá na boca do povo Você mandou mensagem, então você me liga Só me dá minha vida, só me dá minha vida Você mandou mensagem, então liga de novo Apertar o novo, já tá na boca do povo Música Eu te amava tanto, mas agora mudou Chegando na balada, vi você com outro amor Tentou me erudir, eu sei que eu não sabia Eu não te quero mais, aguentei tanta covardia Eu te amava tanto, mas agora mudou Chegando na balada, vi você com outro amor Tentou me erudir, eu sei que eu não sabia Eu não te quero mais, aguentei tanta covardia Música 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 Porró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Música 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 Pensa por que ela me deixou, até agora estou em decisão, se ela me trocou por outro amor Pensa por que ela me deixou, até agora estou em decisão, se ela me trocou por outro amor Tô à procura de você e você partiu, você me deixou no mal que a cabeça explodiu Eu fiquei ali pensando o que que eu vou fazer, vou procurar outra mulher pra me te esquecer Oh oh, moleque da pisada, o swing que toca nos paredões E agora vai um abraço pra meu pai Dimas, lá no Vão de Almas Goiás e seu filho Valmir Muito obrigado meu velho, pela força Eu estou namorando, agora eu vou casar, antes do relatamento vamos ter que conversar Tudo com falar, você tem que me aceitar e se você não me ouvir, vamos acabar por aqui Tô à procura de você e você partiu, você me deixou no mal que a cabeça explodiu Eu fiquei ali pensando o que que eu vou fazer, vou procurar outra mulher pra me te esquecer Eu estou namorando, agora eu vou casar, antes do relacionamento vamos ter que conversar Tudo com falar, você tem que me aceitar e se você não me ouvir, vamos acabar por aqui Tô à procura de você e você partiu, você me deixou no mal que a cabeça explodiu Eu fiquei ali pensando o que que eu vou fazer, vou procurar outra mulher pra me te esquecer Eu estou namorando, agora eu vou casar, antes do relacionamento vamos ter que conversar Tudo com falar, você tem que me aceitar e se você não me ouvir, vamos acabar por aqui Tô à procura de você e você partiu, você me deixou no mal que a cabeça explodiu Eu fiquei ali pensando o que que eu vou fazer, vou procurar outra mulher pra me te esquecer Valeu moleque da pisada, agradeço pelo apoio, carinho, sucesso garoto, tamo junto Eu quero participar do aerocentro-oeste, só quero agradecer pelo espaço e o carinho Valeu, valeu Alô garçom, desce mais uma aí Ela quer se divertir, e esse dia que ela vai curtir Alô garçom, desce mais uma aí Ela quer se divertir, e hoje em dia hoje ela vai curtir Oh oh, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Ela está sofrendo É por um amor bandido Ele está se arrependido E no momento ele quer voltar Sai fora Não quero você na minha vida Vai curtir, vai curtir, por sua querida Porque minha vida está desimpedida Alô garçom, desce mais uma aí Ela quer se divertir, e hoje em dia hoje ela vai curtir Ela está sofrendo É por um amor bandido Ele está se arrependido E no momento ele quer voltar E agora, vai um abraço aí Alô garçom, desce mais uma aí Ela quer se divertir, e hoje em dia hoje ela vai curtir Alô garçom, desce mais uma aí Ela quer se divertir, e hoje em dia hoje ela vai curtir Ela está sofrendo Ela está sofrendo Ela está sofrendo É por um amor bandido Ele está se arrependido E no momento ele quer voltar Sai fora Não quero você na minha vida Vai curtir, por sua querida Porque minha vida está desimpedida Alô garçom, desce mais uma aí Ela quer se divertir, e hoje em dia hoje ela vai curtir Ela está sofrendo É por um amor bandido Ele está se arrependido E no momento ele quer voltar E agora, vai um forte abraço aí Pra mão não daí O forró moleque está pisando no volume 3 Toca nós aí, garoto Que é sucesso Vamos jogando Forró moleque da pisada O swing que toca nos paredões Alô mulher Eu curti a pedrada dos moleques Eu gosto de curtir O chico é mulherada Só que outro dia o é moleque da pisada Eu gosto de curtir O chico é mulherada Só que outro dia o é moleque da pisada Por onde a gente chega Todo mundo preste atenção E as novinhas vai sarrando E vai descendo até o chão Vai descendo até o chão No sol seu seu cio é � هذه O sol do seu rugado DO Brasil Eu gosto de curtir O chico é mulherada Só que outro dia o é moleque da pisada Sim, eu gosto de curtir Crito é mulherada Só que outro dia o é moleque da pisada Por onde a gente chega, todo mundo presta atenção E a novinha vai sabendo e vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, o sussão sofre e explodiu Moleques da pisada, sou o estado do Brasil Eu gosto de curtir, curtir com a mulherada Só quem explodiu, é moleques da pisada Eu gosto de curtir, curtir com a mulherada Só quem explodiu, é moleques da pisada Aô, e vai um abraço para o meu parceiro Alex Pereira, estamos muito garoto Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Ela é causada, mas não quer saber de nada A cor nós toca lambadão, ela vai descendo até o chão Guitarista, sorrindeiro, você sabe meu piseiro Solta a poeira do chão Ela balançou, vai em cima, vai embaixo Já não sei o que que eu faço Mexe, mexe lá menina Ela mexe, mexe, mexe Ela treme, treme, treme Vai descendo até o chão E requebrando o lambadão Ela mexe, mexe, mexe Ela treme, treme, treme Vai descendo até o chão E requebrando o lambadão Ela é causada, mas não quer saber de nada Quando nós toca lambadão, ela vai descendo até o chão Guitarista, sorrindeiro, você sabe meu piseiro Solta a poeira do chão Ela balançou, vai em cima, vai embaixo Já não sei o que que eu faço Mexe, mexe da menina Ela balançou, vai em cima, vai embaixo Já não sei o que que eu faço Mexe, mexe da menina Ela mexe, mexe, mexe Ela treme, treme, treme Vai descendo até o chão E requebrando o lambadão Ela mexe, mexe, mexe Ela treme, treme, treme Vai descendo até o chão E requebrando o lambadão E agora vai no abraço Pedro Né Segura essa aí, garoto Vamos juntos E agora vai no próximo Por favor Legenda Adriana Zanotto